Nós fizemos uma viagem Ainda não vi Oh, povo hospitaleiro O povo de Unaí Longe daquela cidade Quanta saudade dali Oh, povo hospitaleiro O povo de Unaí Longe daquela cidade Quanta saudade dali Urucunha e Aiarina Riachinho e Uruana Pediram pra nós cantar Duas modas e nós cantamos Depois de representar Nossa terra regressamos Nós moramos no bonito Sou mineiro, Urucunha Sou mineiro, Urucunha E nós saímos de lá Longe daquela cidade Quanta saudade dali Sou mineiro, Urucunha Urucunha e Urucunha E nós saímos de lá Longe daquela cidade Quanta saudade dali Minas Gerais, terra rica Que possui belas cidades Tem muita mulher bonita E homem de incapacidade Sou mineiro, Urucunha Sou mineiro, Urucunha Não nego o meu natural Meu chão é Minas Gerais É a minha terra natal Sou mineiro, Urucunha Sou mineiro, Urucunha Não nego o meu natural Meu chão é Minas Gerais É a minha terra natal Meu chão é Minas Gerais É a minha terra natal É a minha terra natal